E em Campo Grande, uma das competições deste fim de semana é o Estadual de Jiu-Jitsu. O campeonato vai reunir cerca de 200 atletas de várias cidades e tem até Pitbull, gente. Veja aí. Richard e Carla ficaram conhecidos entre os amigos como os irmãos Pitbull. É porque eles praticam muito Jiu-Jitsu, eles gostam e tem a lealdade pelo esporte. O pai defende e se orgulha de ver os filhos praticando Jiu-Jitsu. Acompanha de perto os treinos. Richard, do caçula de 14 anos, se prepara para o campeonato estadual. É a estreia dele na competição. Quem tiver a melhor equipe ganha no campeonato. Você está confiante? Estou. Já existem nomes de Mato Grosso do Sul e outros caminhando para destaque no escalão mundial do esporte. Mas os profissionais do Estado querem mais. Eles acreditam e sabem que aqui existem atletas que podem servir de revelação. Talento que nós temos. Nós temos aqui estar sempre promovendo o esporte e mostrando que o Jiu-Jitsu é um caminho muito acessível àqueles que querem praticar o esporte de combate. É o caso de Carla. A irmã de 16 anos começou no esporte há pouco tempo, mas já mostrou o potencial para a luta. Vai participar da competição como observadora. Adquirir experiência para representar um dia bem-estado. Tem que aprender mais. Mais e mais. O campeonato estadual de Jiu-Jitsu será neste domingo no ginásio do Instituto Mirim de Campo Grande. E no mesmo dia terá um torneio especial. A primeira Copa Kids Cidade Moreno de Jiu-Jitsu. O fim de semana também foi de campeonato estadual de Jiu-Jitsu na capital. Teve gente que tomou uma importante decisão nessa disputa. E teve também quem levou medalha para casa depois de anos longe dos tatames. 18 equipes do estado. 253 atletas inscritos. Divididos em 3 categorias. Foi na competição que o Robson quebrou o jejum de 8 anos e venceu. Estou retomando aqui. Difícil, mas prazeroso. Os números da competição são animadores para o Jiu-Jitsu no estado. Sabendo investir, sabendo trabalhar, sabendo promover, certamente a gente vai encontrar pessoas que possam representar bem o Jiu-Jitsu no estado e fora do estado. Um dos principais motivos de competições de Jiu-Jitsu como esta é revelar talentos. Os atletas ganham mais experiência, autoconfiança, mas o esporte também recebe grandes benefícios. Entre eles, boas surpresas. Nós mostramos aqui no Globo Esporte os irmãos Pitbull, Carla e Richard. Carla iria participar como observadora na competição. Mas vejam só, nós ajudamos um pouquinho nesta história. Escuta aí. Eu vi a reportagem e pensei, nossa, eu vou perder essa oportunidade? Aí eu vou competir, né? Ganhei em primeiro lugar. Ela está radiante, ganhou confiança, se inscreveu e levou. Começou a escrever a história dela no Jiu-Jitsu de Mato Grosso do Sul. Que tenha muita sorte. Música 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 Música